Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir trabalho em conjunto. Presidenta Dilma chama governadores para estruturar investimentos nos estados nos próximos anos. Mais médicos começam a atender em 193 municípios na próxima segunda-feira. Segurança reforçada nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Estrutura que envolve 85 mil agentes de segurança foi anunciada hoje. E ainda, Dia Internacional de Combate ao Tráfico de Pessoas aumenta o número de denúncias e Brasil reforça a fiscalização. Estas e outras notícias daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!